Aqui a gente vai concluir aqui o trabalho de corte do cajueiro. É uma planta muito velha, mas vamos tentar recuperar para fazer a subição de copa. Então já a árvore já está no chão, concluído aqui o trabalho de derruba. E agora vamos para a parte da desgalha. Lembrando sempre de que é importante o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. E vou dar só o início aqui para vocês verem o meio do serviço. Depois vou fazer o vídeo concluindo. Capacete, calça motosserrista, bota e vamos iniciar aqui. Tchau. 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 Depois eu faço a outra etapa do vídeo concluindo aqui o trabalho do corte.